Dizem assim, dizem que tomam uma surra de guia porque quisilei o meu orixá. Eu tomei uma surra do orixá porque eu quisilei ele. Mas o que é quisila? Quisila é aversão espontânea, irracional, por alguém ou algo. É uma aversão espontânea, irracional, por alguém ou algo. Antipatia, inimizade, aborrecimento. Segundo o dicionário, é isso. Agora, se nós formos entender na religião, ó, quisilei o orixá, quisilei meus guias, eu estou quisilado. O que significa? Quisilas são regras de conduta que envolvem desde alimentos até a conduta moral. Existem algumas quisilas que os nossos irmãos do Canobré, eles definem muito bem. A quisila de cada orixá, o que não pode na questão de alimentos. No entanto, a conduta moral, ela está para todos. A sua conduta moral regrada tem que estar para todos os guias e para todos os orixás. Você até pode me perguntar aqui agora, você acredita em quisila, pai Paulo? Eu acredito em energia. Eu não acredito, por exemplo, que se eu comer uma fruta, que o orixá, segundo a mitologia yorubá, ele não aceita que o orixá vai me bater porque eu comi a fruta. A não ser se eu comer a fruta e falar assim, vou comer, quero ver se vai me dar alguma coisa. Aí eu estou desafiando. Aí é outra coisa. Eu estou desafiando a força sagrada. Aí é outra coisa. Aí é desdém. Aí é desdém. Aí é falta de respeito até. Agora, quando você está passando fome, está com fome, come algo fora do âmbito religioso para satisfazer a sua vontade, desde que seja dentro de uma regra, de uma conduta, eu não acredito que alimento nenhum pode quesilar uma pessoa. Agora, se é em questão de desdém, em questão de desafio, aí sim. Olha só. Coloca isso na sua cabeça. Uma pessoa que bebe, que bate na mulher, ou que bate no marido, ou que deixa os filhos. Aí, de repente, ela vai comer dendê e o orixá fica bravo com ela porque ela comeu dendê. No caso de Oxalá. Oxalá não pode ver dendê. Aí o orixá, Oxalá, fica bravo com ela porque ela comeu dendê. Mas não ficou bravo com ela porque ela deixou os filhos, porque bebeu demais, porque bateu no marido, bateu na mulher. Tem lógica isso para vocês? Para mim, não tem. O orixá vai ficar mais chateado ou bravo pela falta de conduta. E não porque comeu dendê. Isso que eu estou falando na questão de Oxalá. Aí tem muitas outras frutas, muitos outros alimentos que fazem parte da quesila, mas isso é, os nossos irmãos canobrecistas sabem bem. Eu não vou falar sobre isso aqui. Eu estou falando sobre regra de conduta. Para mim não faz sentido, por exemplo, uma pessoa não pode comer mel, não pode comer doce porque vai mel, porque é filha, por exemplo, de Oxóssi. Mas pode bater na mãe, pode bater no pai, pode desrespeitar a mãe, desrespeitar o pai, pode usar drogas. Isso para mim não faz sentido. A quesila para mim, então, para mim, é só conduta moral que é o mais importante. Agora, no âmbito religioso, dentro do terreiro, fulano, você não vai comer dendê por causa de Oxalá. Sim, mãe. Ok. Sim, senhora, pai. Sim, senhora, mãe. Dentro do âmbito de terreiro. Ok. É uma conduta da casa, é uma regra da casa. Ok. Agora, o orixá vai bater ou brigar com ela porque ela comeu dendê fora do terreiro, no âmbito, por exemplo, foi comer uma carajé na feira? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso mesmo. E isso só faz com que a nossa religião seja muito mal interpretada. Pode bater, pode xingar, pode desrespeitar. O orixá não acha ruim. Mas pode comer um determinado alimento que o orixá acha ruim. Quer dizer, mas não pode comer porque o orixá vai achar ruim. Não faz sentido para mim. Não faz. Para mim, não faz. No entanto, nós temos que entender a questão de energias. O dendê gera uma energia que para os filhos de Oxalá aquela energia não é boa. No âmbito religioso. Aí eu acredito. Aí eu acredito. E dentro do âmbito religioso no terreiro, aqueles filhos de Oxalá não vão comer o dendê. Aí sim, eu acredito nessa questão de energia. Acredito. Por causa da energia da erva. Porque existem ervas que, se você tomar determinado banho, pode te prejudicar, ao invés de te auxiliar. Por causa da energia da erva. E no nosso curso, o Método Me Fundamenta, nós temos um módulo de ervas e um módulo inteiro de orixás. Porque nós falamos o passo a passo de cada erva e o passo a passo do orixá. E como que você faz para se conectar com ele. Se você ainda não fez o curso Método Me Fundamenta, não está inscrito na lista de espera. Aconselho fortemente que você entre agora na descrição do vídeo. Ou entre agora no link da minha bio pelo Instagram. E se inscreva já. Para que você possa fazer parte da nossa turma do MMF, o Método Me Fundamenta. Que é o método que eu criei. Onde envolve desde teologia ritualística, ervas, águas sagradas, líquidos, defumações. Informações, a teoria do sacerdócio, e chupam, imagina. Entidades de trabalho, arquétipos. Temos tudo lá. Que vai te ajudar você a se conectar com seus guias com total confiança. Então se inscreva já. Já. E não perca mais tempo. Retornando. Kizila é uma aversão espontânea. Irracional por alguém ou algo. Antipatia, inimizade, aborrecimento. Segundo dicionário. Na religião, Kizila é uma questão de energia. Para mim, no dia a dia, é a conduta moral. Pai Paulo, se eu estou kizilado, como me reaproximar dos meus guias? Vamos entender duas coisas. Por que você está kizilado e por que você está falando isso? Você vai ter que identificar qual foi o problema que você está tendo para afirmar que você está kizilado. Pode ter sido por alimentos, na questão energética dentro do terreiro. A mãe lá, a mãe ou o pai lá disse, olha, não coma tal alimento que você comeu. Então você cometeu um desrespeito à hierarquia do seu dia a dia do médium. Ou então dentro do terreiro mesmo. Você fez fofoca? Você traiu a confiança? Você invejou o seu irmão de santo? Você mentiu sobre os teus irmãos e as tuas irmãs e sobre o teu pai de santo e a tua mãe de santo? Você vai ter que identificar aonde está o erro. E após a identificação do erro, existe o processo que você se reaproxima dos orixás, que você se reaproxima das entidades espirituais, que você vai, passo a passo, abandonando o profano e se ligando mais ao sagrado. Dentro do nosso curso MMF, nós temos um módulo chamado Educação Mediúnica. Onde eu dou ali o dia a dia do médium. Como é que você faz para se reaproximar mais do seu anjo de guarda, se reaproximar do seu capoco, do seu preto velho, dos seus orixás. No dia a dia do médium, fazendo firmezas, banho de ervas, eu tenho tudo ali naquele módulo que te ensina você a se conectar e ter uma, digamos, uma melhor conduta no seu dia a dia como médium. Sendo assim, mesmo que você esteja aqui exilado, você vai aprender a sua conduta do seu dia a dia e se reaproximar aos poucos dos seus guias, dos seus orixás, para que, tão breve, você consiga dizer eu estou agora bem e estou podendo me aproximar dos meus orixás. Enfrento, sim, os meus problemas. Agora sei que as escolhas são minhas e que eu tenho que colher o fruto das minhas escolhas. E é assim que funciona em toda criação, sempre foi assim. E sempre será assim. O guia e o orixá não mandam você trair, não mandam você mentir, não mandam você fazer nada errado, que vá contra a conduta moral. O guia não manda. Então, se o guia não manda, então eu tenho que estar ciente que as escolhas são minhas. Os guias só me ajudam a sair, talvez, do estado deprimente que eu esteja do meu estado consciencial. Eles vão me ajudar. Mas para eles poderem me ajudar, eu preciso elevar a minha vibração e sair dessa condição. Pai Paulo, todos os orixás e os guias têm uma forma de kizila? O orixá não tem kizila, a forma de aborrecimento. Guia também não tem. E se eles não têm uma forma de kizila, quem tem somos nós. Nós que temos algo, uma aversão espontânea, uma antipatia com determinada linha de trabalho ou com determinado orixá. Somos nós que temos. E se somos nós que temos essa aversão espontânea, nós temos que nos cuidar, porque cada guia tem o seu valor espiritual. Cada guia, cada entidade de trabalho tem o seu valor, que nos ajuda a nos tornarmos melhores pessoas, nos ajuda a nos tornarmos melhores no nosso dia a dia, buscando o nosso autoconhecimento. E como é que eu faço para buscar o meu autoconhecimento através dos guias? Nós temos que entender os valores espirituais. E esses valores espirituais estão implícitos nas partes dos arquétipos dos guias. material também, conteúdo também de estudo do nosso curso MMF, o método meio fundamento.